Olá, quero mostrar-lhe a versão impressa da revista Minha de Março, uma edição onde falamos de gastronomia e na qual contamos com a presença de inúmeros restaurantes de excelência situados na região, que diariamente proporcionam a todos os seus clientes verdadeiras experiências gastronómicas, opções que deve ter em conta se quiser ser bem recebido e comer com qualidade. Na capa temos Graciela Macedo, autora do blog Grace na Cozinha, espaço onde partilha receitas que fazem parte da sua vida. Em entrevista à revista Minha, esta minhota e afincada tradicionalista, apaixonada pela gastronomia tradicional portuguesa, pela cozinha da FETO e principalmente pelos pratos ricos do Alto Minho, conta-nos um pouco do seu percurso, do gosto que tem pela cozinha e revela-nos os sonhos por cumprir. Em destaque está também a entrevista a Rafael Oliveira, fundador da FIL, agência que se tem especializado nas áreas de turismo, património, gastronomia, vinhos e sustentabilidade. O diálogo decorreu na antiga cozinha monástica de inícios do século XVII, inserida no Mosteiro de Tibens. E nesta conversa fica bem demonstrada a grande paixão de Rafael Oliveira pela gastronomia e pelo território minhoto. Conheça ainda os jovens vencedores do MICA, Minho Young Chef Hour de 2022, Beatriz Coelho, Joana Pereira e Tomás Marques falam-nos da experiência que tiveram ao participar neste festival gastronómico e revela-nos os seus objetivos para o futuro. Não se esqueça também de dar uma vista de olhos nas nossas sugestões habituais. Temos filmes, séries e espetáculos, restaurantes, bares, vinhos, dicas financeiras, locais com história, trilhos ou exercícios físicos para partilhar consigo. Isto e muito mais na sua Minha de Março. Acompanhe-nos através das nossas redes sociais, de forma íntegra em revistaminha.pt ou no estabelecimento comercial perto de si. Boas leituras e até à próxima edição.